Música Estamos aqui com o irmão Francisco, ele que é o coordenador da primeira mostra de cinema cristão aqui da paróquia Santa Rita de Cássia. Olá irmão Francisco. Olá. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, estamos aí muito satisfeitos com esta primeira mostra que nós conseguimos colocar em prazo, conseguimos fazer com que saísse do papel, um sonho, um projeto já antigo e que agora a gente vê se tornar uma realidade muito feliz com o retorno que estamos tendo por parte das pessoas que dela tem participado. E a comunidade, irmão Francisco, tem participado efetivamente? A juventude está vindo, está comparecendo? Tem comparecido todos os dias que nós estamos aqui, o que tem até me surpreendido principalmente o número de adolescentes entre 12, 13 e 14 anos, que tem vindo para prestigiar esta mostra. É claro que alguns títulos a gente conhece assim, que somos mais antigos, a gente achava que não ia atrair tanto a juventude, mas graças a Deus isso aconteceu, eles têm vindo. Desde o primeiro dia que nós começamos a mostra até hoje, cada dia vai aumentando mais o número de participantes, ou seja, a comunidade deu uma resposta positiva ao evento. E a importância, irmão Francisco, de ter um evento desse porte para a comunidade católica? Eu digo assim, nós precisamos às vezes sair do nosso comodismo, sair do comodismo de querer, por exemplo, você falar, você tem esses filmes disponibilizados, muitos desses filmes você não encontra isso em locadora. E você poder propiciar um momento que eu acho que até o mais importante é a pipoca, é o bate-papo, não é nem tanto a exibição do filme, porque de repente alguém poderia dizer, ah, mas eu pego a fita e assisto no meu DVD em casa. Mas o importante é criar esse clima, criar esse ambiente. Hoje nós pudemos ver aqui uma coisa que eu achei interessante, eu nunca tinha visto, as pessoas baterem palma ao tema de uma exibição, e uma coisa espontânea, eles aplaudiram, por quê? Porque gostaram da mensagem que o filme trouxe sobre Nossa Senhora. Então, é isso que nos agrada, é isso que eu achei bonito de se ver, as pessoas que assistiram o musical Francisco de Clara, por exemplo, que é uma coisa, o irmão Sra. Emanuel era dizendo, que é uma coisa tão antiga, um filme tão antigo, mas que gostaram, que se emocionaram com a história, é tão antiga e tão conhecida, mas que às vezes muitos não tinham tido a oportunidade de assistir. As expectativas foram superadas, o objetivo dessa primeira mostra, como foi? Sem sombra de dúvida, nós conseguimos fazer uma divulgação razoável, vamos dizer assim, ela pode ser melhorada nos próximos eventos. A nossa intenção é aproveitar as férias de julho, então sempre, por ocasião da última semana de julho, a gente está fazendo a mostra. E também as férias de janeiro. As pessoas que estudam à noite estão, as férias de janeiro, então a gente vai tentar fazer a segunda mostra, já em volta da segunda, terceira ou terceira semana de janeiro. E aí depois, todo julho e janeiro, a gente vai fazendo essa mostra, que caracterizaria a segunda a sexta-feira e cada dia um filme com temática cristã. Nós temos, a Comunidade Missionária, mais de 50 títulos que nós temos, e que a gente vai estar dividindo aí para fazer essa mostra nas outras semanas. Ok. Bom, primeira mostra então do sucesso, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vocês têm vindo aqui todos os dias, vocês mesmos são testemunhas, né, das pessoas que aqui vieram e que saíram satisfeitas, muita gente nos falando, nos procurando. Eu achei interessante porque as pessoas pedindo, ó, não pode parar, tem que continuar, tem que fazer outras semanas dessas e divulgar mais. Tem muita gente que não sabia, mas se Deus quiser, nas próximas nós organizaremos melhor, é claro. E eu tenho certeza que o retorno vai ser bem melhor. Bom, como esse vídeo vai para a internet, para o blog do setor da juventude, então quando, mais ou menos, ano que vem vai ser a segunda mostra, ou ainda nesse ano ainda teremos a segunda mostra? A segunda mostra nós estaremos fazendo em janeiro de 2012, isso já é certeza. Possivelmente, em uma semana entre 9 e 19 de janeiro. Por quê? Porque no dia 20 de janeiro nós temos a festa de São Sebastião, que é a nossa comunidade, o bairro onde nós estamos, então não poderia coincidir nesse dia, né? E também antes do dia 10 nós temos a questão das próprias festas, o final de ano está muito próximo, mas a gente vai fazer a segunda mostra de cinema cristão. Já temos inúmeros pedidos de pessoas que nos procuram, ó, passa o filme e tal, passa o Constantini, passa não sei o que. Então nós já estamos aí colhendo sugestões para a próxima mostra, que será em janeiro de 2012. Isso aí, então. Pessoal, conversamos aqui com o irmão Francisco, então, da comunidade missionária Divina Misericórdia. Muito obrigado, irmão Francisco, por participar do nosso blog aqui da Juventude. Contamos com mais muitos eventos, vamos estar presentes, registrando e colocando para o pessoal ver na internet. Deixo aberto para o senhor fazer as suas conclusões finais. Parabéns, falando diretamente agora, não mais da mostra, mas falando para vocês, jovens do blog, nós temos agora em agosto aí, essa jornada mundial da juventude com o nosso Papa, a próxima no Brasil. Eu queria parabenizar vocês, eu tenho acessado o blog da juventude. Fico muito orgulhoso de saber que a nossa diocese, a nossa arquidiocese de Pirão Preto, nós temos jovens aí, despojados, com coragem, para fazer esse trabalho. Então, parabéns pelo blog, parabéns pela qualidade das matérias que lá estão, e continuem firmes, sigam em frente com este modo novo de evangelizar, como nos alertava o Papa João Paulo II, são novos aeróficos que nós temos para poder evangelizar. Parabéns a vocês!